Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a esse vídeo em que eu vou fazer o tour pelo quarto do Antônio. Estamos aqui, ó, na espera. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou de 33 semanas de Antônio aqui. E é com muita alegria mesmo que eu trago esse vídeo pra vocês. Antes de começar a gravar, eu tava assistindo o vídeo de tour pelo quartinho do Biel. E aí já foi me batendo aquela nostalgia, essa sensação de saber que tá perto, né? De que muito em breve vamos ter um bebezinho aqui. É realmente um misto de emoções, né? Por mais que seja algo material, né? É só o quarto, né? São só os móveis, são só a decoração. Mas é um marco, né? Assim, é olhar pra tudo isso e saber que muito em breve nossa casa vai ter mais um bebezinho aqui, né? O nosso filho vai chegar muito em breve. Então, realmente assim, eu tô muito, muito, muito feliz. De verdade, eu não vejo a hora de conhecer o rostinho dele. Eu tô, assim, muito ansiosa, muito curiosa pra saber como vai ser o rostinho dele, como ele vai ser. Não, eu fico só pensando aqui num recém-nascido aqui. O Bielzinho também, né? Fica só falando em mão, em mão. Claro que ele ainda não entende tudo, né? Assim, mas eu tô realmente esperando ansiosa e feliz por esse momento, sabe? E também tô feliz porque essa é uma vitória pra mim, ter conseguido terminar o quarto. Gente, na gravidez do Bielzinho, eu terminei o quarto poucos dias, realmente poucos dias mesmo antes dele nascer. Eu já tava com 37 semanas, ele nasceu quando eu completei 38. E foi uma loucura, assim, se vocês forem rever o vídeo do tour do quarto do Bielzinho, eu tava super cansada, super inchada. Claro que eu tava doente também, né? Na época. Mas, enfim, foi loucura. E agora tá sendo tudo mais tranquilo, sabe? Ainda tô de 33 semanas. Claro que também é reta final, também tô, né? Cansada, o corpo já tá pesando, mas assim, não tem nem comparação. Então, realmente, eu quero dizer aqui pra vocês que isso foi uma vitória pra mim, né? Acredito que a gente conseguiu terminar o quartinho com mais tranquilidade, né? Com um pouco mais de antecedência. E o que dizer desse quartinho, né? Daqui a pouco eu vou começar a mostrar aí tudo pra vocês. Ele ficou simples, mas ao mesmo tempo ficou muito aconchegante, assim. Eu até tava comentando com o Gabriel, eu não sei explicar, mas eu entro aqui e eu acho esse quarto a cara do Antônio. Mesmo não sabendo qual é a cara dele. Mas eu entro aqui e eu penso, nossa, não sei, tá a cara dele. Eu tô com essa sensação, sabe? Enfim, ficou simples, mas confesso que eu achei que ia ficar mais simples. A gente foi fazendo alguns ajustes, colocando algumas coisinhas, algumas decorações. E por fim, ficou muito fofo, muito lindo. E eu tô realmente muito feliz e vou mostrar tudo pra vocês agora, tá? A ideia era compartilhar algumas coisas de enxoval também. Sei lá, qual carrinho eu vou usar, não sei o que, é bebê conforto. Mas eu posso falar isso em outro vídeo, até porque não tá tudo aqui no quarto. Mas enfim, vamos vendo como que vai ser, vamos vendo. Vamos lá, venham comigo. Comigo e com o Antônio, bora. Vamos começar aqui da porta, né? Essa daqui é a porta de entrada. Primeira coisa que muita gente também tem perguntado. Eu não pretendo colocar os dois no mesmo quarto e futuramente sim. Futuramente sim, pode ser muito em breve, né? Mas como tinham dois quartos aqui, na verdade essa casa tem três quartos, né? Então a gente deixou um quartinho pro Bielzinho, esse o quartinho do Antônio. E o outro é o nosso quarto. Eu preferi fazer assim, a gente sabe que recém-nascido acorda mais à noite, chora mais. Então eu quis fazer desse jeito pra seguir mais tranquila a rotina do Biel. Eu sei que também seria super possível seguir a rotina do Biel com o Antônio junto no mesmo quarto. Eu vejo várias mães que fazem isso. Até porque o choro do recém-nascido não é tão alto. Então assim, dizem que é super tranquilo também. Mas como a gente tinha, né? O quarto aqui eu decidi fazer desse jeito. E aí depois, futuramente, eu penso em juntar os dois no quarto som. Então vamos lá, né? Aqui a porta de entrada. Entramos por aqui. Logo que a gente entra, a visão do quartinho é essa daqui. Como eu falei com vocês, gente, eu achei que o quartinho ia ficar mais simples. No fim eu tô achando é chique, eu tô achando é muito fofo. Vamos lá, ó. Um fato. Reaproveitamos muita coisa do Bielzinho. Aqui, ó. Já vou começar por essa parte daqui. Essa é a parte. A amamentação. A poltrona amamentação foi a que eu usei no quartinho do Bielzinho. Já não tava tendo mais necessidade de usar, né? Eu não amamento mais, né? O Bielzinho, ele tomou uma madeira. Então lá a gente acabou deixando só um sofazinho. Mas aqui é a poltrona amamentação. Ela é da Lily Bee. Simplesmente maravilhosa. Muito confortável. Vem com esse puffzinho aqui. A almofada amamentação também é da Lily Bee. Eu só coloquei outra capa. Essa daqui é uma outra capa que eu já tinha comprado quando eu usava com Bielzinho ainda. E tem uma outra capa ali também. Aí eu fico variando. Esse cavalinho, ele é do Biel. Minha irmã deu pra ele de presente, de aniversário. Ele é muito bonitinho. O Biel brinca com ele. Ele ama esse cavalinho. Só que ultimamente ele também tá brincando com outras coisas, né? Tem outros brinquedos e tal. Então eu trouxe o cavalinho pra cá porque eu falei, ah, vai ficar muito fofo. Vai dar certo com a decoração. E eu vou deixar aqui. Aí aqui do lado temos esse móvelzinho, essa mesinha. Eu gosto muito da ideia de ter alguma mesinha do lado da poltrona amamentação. Com o Bielzinho eu usei demais, né? Uma mesinha assim de apoio, porque aí coloca garrafinha de água, coloca celular. E essa mesinha não é a que eu usei com o Bielzinho. Essa daqui é outra. Essa é uma que ficava lá no apartamento. Tem essa gavetinha aqui. Esse abajur eu usei no quartinho do Bielzinho por um tempo. Mas depois eu troquei por um abajur mais fraco, tá? Ele é um abajur muito forte. Então eu nem sei se eu vou ficar usando ele, por exemplo, durante a noite. Porque eu acho a luz dele forte, sabe? Então de madrugada, pra amamentar de madrugada. Eu não sei se eu vou usar ele. Depois eu falo com vocês o que eu estou pensando de usar. Mas enfim, ele fica mais aqui, sei lá, pra fazer a rotina da noite, pra ter uma luz mais baixinha. Funciona. Mas não é tão baixinha assim, a ponto de ser aquela luz escurinha pra amamentar de madrugada, sabe? Mas aqui, ó, ficou assim, esse cantinho. Aí temos esses quadrinhos muito fofos, ó. Vou começar mostrando esse. Depois eu mostro melhor o de lá. Esses quadrinhos são da Lily Bee. A gente acabou comprando no quartinho do Biel. A gente fez aquela parceria com eles, né? E aí dessa vez, gente, a gente foi aproveitando o que a gente tinha. E foi comprando... Na verdade, a gente comprou muito pouca coisa. Eu acho que a única coisa que a gente comprou aqui pro quartinho do Antônio foi o berço. Que daqui a pouco eu vou falar mais. E os dois quadrinhos. De resto, a gente não gastou com mais nada. E eu vou explicando todos os detalhes pra vocês. Mas aí a gente comprou esses dois quadrinhos. Muito, muito lindos. Nossa Senhora e o Menino Jesus. Maravilhoso. A gente escolheu uma moldura diferente da moldura que tem lá no quartinho do Biel. A moldura dele lá é mais clássica, né? Essa daqui, ela é mais clean. E eu achei que deu muito certo com o estilo do quarto. Aí ali em cima tem essas luzinhas que acabam destacando mais os quadrinhos, né? Aí, sobre o berço. Gente, esse berço foi um achado e foi uma história também, né? Porque eu fiquei naquele dilema. Compro ou não compro um berço? Aproveito ou não aproveito o berço do Bielzinho? Aí eu ficava pensando, será que eu já passo o Bielzinho pra cama? Aproveito o berço dele com o Antônio? O que fazer, né? Aí eu fui conversando com várias mães, fui pesquisando sobre, fui pedindo opiniões, fui vendo opções de camas. Camas com grade, camas montessorianas, camas mais baixas e tudo quanto é tipo de coisa que vocês possam imaginar. Tudo quanto é tipo de berço. Enfim, fui pensando em todas as possibilidades. E no final das contas, eu decidi manter o Bielzinho no berço. Nesse exato momento, ele tá com um ano e quatro meses. Provavelmente quando o Antônio nascer, ele vai tá com um ano e cinco. Chega até um ano e seis? Eu não sei. Acho que não chega até isso. Mas enfim, ele ainda vai tá pequenininho, né? Em muitas mães que eu fui conversando, falavam, ah, eu gosto muito de deixar o bebê até uns dois anos, dois anos e meio no berço. O quanto puder, eu vou deixando o bebê no berço. A maioria das mães falaram isso. Mães, assim, que eu, né, que eu gosto, que eu admiro, que eu me identifico com o estilo de vida. E também, muitas, algumas falavam assim, Ana, você já vai tá tendo toda a função ali da reta final da gravidez. Você já vai ter ali a rotina com o Biel. Você tentar fazer essa transição pra cama agora, talvez fique cansativo, né? Talvez seja uma coisa a mais pra você pensar. Manter os dois no berço talvez vai ser a opção mais tranquila, né, pra você nesse momento. E eu acabei realmente decidindo por isso. E aí, foi a saga de procurar um berço. Esse berço, gente, foi um achado. Compramos ele pela OLX e a gente comprou em Brasília, né? No caso, a vendedora, a pessoa que tava desapegando do berço, é de Brasília. E aí, minha irmã e meu cunhado trouxeram pra gente. Gente, foi assim, realmente, eu achei ele super em conta. Ele tem a qualidade muito boa, ele tá com poucas marcas de uso, ele custou 500 reais. Eu fiquei, assim, realmente muito feliz, muito satisfeita. Porque se a gente fosse comprar um berço novo, sairia muito mais caro e não iria compensar. Então, esse daqui, ó, olhando assim, tá novinho, né? Tá maravilhoso. Realmente valeu super a pena. Então, fica aí a dica, né? Pras mães que querem, às vezes, buscar um berço mais em conta, uma poltrona de amamentação mais em conta, carrinho, enfim. Deem uma olhada, né? OLX, grupos de desapegos. Às vezes, vocês encontram móveis de segunda mão e que ainda estão com uma boa qualidade. Então, ele é um bercinho, assim, ó, branco com madeira. Ele tem duas alturas. Então, aqui ele tá na mais alta, mas tem como deixar ele mais baixo também. E aqui, eu coloquei esse kit berço, que também era do Bielzinho, que é da Lily Bee. E, assim, gente, tem aquela coisa, usar ou não usar kit berço? Eu gosto de usar no começo, né? Eu usei com o Bielzinho, quando ele era mais recém-nascido, quando ele era menorzinho. E é o que eu vou fazer com o Antônio. Eu acho que fica bonitinho, eu gosto, o bebê fica bem aconchegado ali. Esse daqui é um ninho, né? Aqui é o kit berço e aqui é um ninho. Ainda quero lavar isso aqui de novo, tá? Tá limpinho, mas eu quero lavar mais uma vez. Então, eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Então, provavelmente, eu vou usar com ele recém-nascido, né? Enquanto o bebê ainda não se movimenta. Porque depois que o bebê já tá se movimentando, não é seguro usar. Então, assim, eu gosto de usar nesse começo, mas depois eu tiro. Aí, aqui, temos esse outro cantinho, que eu amei muito também. Colocamos esse aparador, que temos também lá desde o apartamento, né? Ele é realmente muito bonito. Esse aparador e aquela mesinha são da Mikuska Móveis. Eles têm esses móveis, assim, muito bonitos. Olhem esses detalhes. Muito, muito bonito. Eu acho que esses móveis combinaram super bem com o berço, né? O quartinho ficou essa mistura de madeira com branco. E eu amei demais. Eu acho que ficou... Não sei, hein? Achei que ficou a cara do Antônio. Não sei explicar. E aí, aqui, eu coloquei esse cestinho, né? Essa cestinha. Aqui é a água benta. Isso daqui é do batizado do Bialzinho. Aí, eu deixei aqui essa imagem de Nossa Senhora Grávida, que eu amo. Muito bonita. Ganhei de uma seguidora muito querida. E esse bordado maravilhoso que minha irmã fez. Gente, sério. Olhem só a coincidência. A gente comprou esses quadrinhos e esse bordado aqui que minha irmã fez estava guardado. Já tinha bastante tempo que eu não via ele, né? Ele estava guardadinho e tal, junto das coisas do Antônio. E aí, a gente foi e pediu esses quadrinhos. Eu não lembrava que no bordado que minha irmã fez, tinha um balão. E aí, quando a gente foi ver, combinou. Parecendo até que foi realmente combinado, né? Mas não foi. A ideia de quando a gente foi escolher o quadrinho de balão, é pra que o Antônio e o Bialzinho também, né? Sempre olhem pro alto, né? Tenham o coração pro alto. Os olhos postos no céu. Então, ficou assim. Lindo, né? A gente tinha pensado também de colocar os bordados, porque minha irmã também fez um pro Bialzinho lindo, muito fofo. Fica lá na prateleira do quarto dele. A gente tinha pensado de colocar nas portas. Mas acabou que eu gostei assim, ó. Achei que ficou lindo na decoração. E combinou aqui com o quadrinho. Aí, aqui ainda não tem nada. Mas eu posso usar pra colocar algumas coisas de apoio, né? Posso até colocar alguns itens de higiene, enfim. Aí, aqui temos a cortina. Ah, gente! Teve uma coisa também que a gente comprou nova, né? Pra esse quarto. Que foram as cortinas. A gente mandou fazer. Essas são num tom de cinza. Aqui tá essa entrada de luz, porque eu deixei um pouco aberto pro quarto ficar mais claro. Ali tem essa iluminação, que deixa a cortina bem bonita. Ela é um tom de cinza. A gente fez com a Flávia, daqui de Unaí. Olhem esta coisinha mais linda. Gente, esse daqui é o Moisés, que a gente vai usar com o Antônio. Sério, eu tô completamente apaixonada. Esse Moisés é da marca Bichito. Eles enviaram pra mim. A gente tá fazendo essa parceria maravilhosa. Eu tava em busca de um Moisés pro Antônio. Porque com o Bielzinho, a gente usou o próprio Moisés do carrinho. Mas eu não achei ele tão confortável assim, sabe? Tanto pro bebê, quanto pra locomoção, né? O carrinho, às vezes, é grande. As rodas são muito grandes. Ocupa espaço. Então, eu fui em busca de um Moisés. E aí, eu encontrei a marca Bichito. E eu fiquei completamente apaixonada por todos os itens deles. A Bichito é uma marca que é apaixonada pela matéria-prima brasileira. Que valoriza muito o trabalho do artesão, do artesanato em comunidade. Todos os Moisés são artesanais. Feitos em palha. Com muito carinho e aconchego. E realmente, a gente sente esse carinho, esse aconchego. Esse zelo, esse cuidado, né? Que a Bichito tem em cada detalhe. É incrível. A hora que os produtos chegaram aqui, eu fiquei completamente apaixonada. Eles conseguem unir a beleza, né? Os produtos são bonitos. São clássicos. Eu bato o olho aqui. Eu já imagino isso daqui passando por vários bebês. Se Deus nos der mais filhos, né? Com certeza a gente vai usar. É aquele tipo de produto que realmente tem qualidade. Que eu vejo que vai durar. É super prático. Ele cumpre realmente sua função. Sem perder essa beleza. Sem perder essa elegância. De forma simples. Enfim, eu fiquei completamente apaixonada. Eu vou mostrar mais os detalhes pra vocês do Moisés e também do trocador. Que também é da Bichito. E tem outro item aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. O modelo de Moisés que eu escolhi é o NUM. Ele tem um desenho mais diferenciado. Uma estrutura de madeira maciça. De reflorestamento. Em cor natural. E a parte interna dele é revestida com esses tecidos 100% algodão. Ele é super prático. Leve. E vai acompanhar muito bem a rotina da nossa família. Ó, aqui tem isso aqui, ó. Que a gente puxa e consegue, ó. Pegar o Moisés com muita facilidade. Aqui tá com essa mantinha por cima. Que eles me enviaram. Tipo um cobertorzinho, sabe? Coisa mais gostosa. Isso aqui é tipo... Parece um ninho, né? A gente pode usar pra fazer como se fosse esse ninho, né? Esse aconchego. Mas se chama minhoquinha. Vocês também encontram lá no site da Bichito. Eu fiquei completamente apaixonada. Sério. Isso aqui pra deixar o recém-nascido bem aconchegadinho aqui. E aí tem várias capas de outras cores. Eles me enviaram uma capa azul bebê pra essa minhoquinha. Também tem outras capas pro próprio Moisés. Então, se você quiser uma capa azul, capa rosa, verde, amarelo, tem várias cores. E eu tô completamente apaixonada. Ah, e outra coisa que eu amei. Acho que foi uma das coisas que me fez escolher esse berço. Esse Moisés. Essa base, se você tira o Moisés, né? O cesto de palha. Ele funciona como um mobile. Pro bebê brincar depois. Então você coloca em cima de um tapetinho. Coloca o bebê aqui embaixo e você pode pendurar os brinquedinhos aqui, sabe? Eu lembro que na época do Bielzinho, eu fiquei querendo muito um mobile, sabe? Desse de... Acho que fala play gun. Não sei como é que fala. E eu não encontrava. Então agora, pro Antônio, a gente já vai ter, né? Pra estimular ele. Enfim, achei muito legal. E assim, provavelmente esse Moisés vai ficar lá no nosso quarto nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então ele tá aqui no momento. Mas depois ele vai pra lá e vai pra todo canto da casa, né? Pra onde a gente for ficar, a gente vai levando o Antônio aqui também. Aqui temos a parte da cômoda e do trocador. Essa cômoda, quem reconhece, gente? Ela já fez parte do meu escritório lá no apartamento. O que a gente fez? A gente trocou os puxadores. Colocamos esses puxadores branquinhos. A gente comprou na Amazon. Foi super baratinho. E deu um toque mais suave, né? Deu mais certo com a decoração, com as cores do quarto. E aqui, ó, esse cesto maravilhoso também é da Bixito. Na verdade, é da Fusta, uma marca que é parceira, né? Que é unida com a Bixito. Olhem só que coisa mais linda, gente. Esse cesto de palha. No momento, ele tá aqui com alguns brinquedinhos. Que são brinquedinhos mais de bebê, pequenininho e tal, que o Bielzinho não usa mais. Então eu coloquei aqui. Mas eu penso em usar ele ou como um cesto de roupa suja, ou como um cesto pra guardar algumas mantas, alguns cobertores, coeiro, fralda. Não sei. Tô pensando ainda como exatamente eu vou usar ele. Mas no momento eu tenho deixado aqui com esses brinquedinhos. Aí aqui em cima da cômoda temos o trocador maravilhoso, gente. Fala sério. Esse trocador também é da Bixito. Aqui, ele é todo na palha. Ele tem esse colchãozinho, o... É, tipo como se fosse um colchonetezinho, né? Que é daquele material super fácil de limpar, né? Então aqui a gente consegue limpar tranquilamente. Eles também me enviaram outra capa, porque aí eu posso ir trocando. E aqui eu coloquei... Essas fraldas são ilustrativas, porque elas são tamanho M. Depois a gente tem que colocar as fraldas RN aqui. Mas eu coloquei só pra testar mesmo. Foram fraldas que sobraram da época do Bielzinho. Achei elas aí e acabei colocando aqui. Só pra testar. E alguns itens, né? Depois aqui, provavelmente vão ter mais coisinhas, né? Álcool 70, cotonete, que a gente usa aí com bebê recém-nascido. Então no momento tem só isso aqui. Mas logo, logo eu já vou terminando de preencher. Agora eu vou mostrar pra vocês brevemente as gavetas, a parte das roupinhas. Mas vocês vão ver que ainda não tá tão organizado. Na verdade, tá tudo aqui, né? Tipo, as roupinhas estão ali, tudo certinho. Mas é que a gente ainda vai lavar. Então provavelmente vai começar a lavar amanhã. Então vocês vão ver que elas não estão dobradas, muito bonitinhas. Porque eu só coloquei aqui, né? Tipo, coloquei na gaveta e depois que lavar a gente vai dobrar tudo bonitinho, deixar tudo bem organizadinho. Mas basicamente o que eu fiz, eu coloquei na primeira gaveta as roupas tamanho RN. Na segunda gaveta as roupas tamanho P, né? Zero a três meses, um a três meses. E as outras roupas maiores do que isso ficam no guarda-roupa que tem lá no quarto do Bielzinho. Que é um guarda-roupa que tava com bastante espaço sobrando. E a gente colocou essas roupas do Antônio lá. E aí conforme for precisando, a gente vai fazendo esse rodízio aqui, tá? E aí nas outras duas gavetas, por exemplo, nessa daqui... Vamos abrir e vamos ver, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Então aqui, como eu falei, ó, as roupinhas RN. Gente, aproveitamos muita coisa do Bielzinho, muita coisa mesmo. Eu tinha doado muita coisa, passado muita coisa pra frente, mas algumas eu tinha guardado. Então tem muita coisa aqui que era do Biel. E muita coisa eu comprei também. Ana, onde você comprou? Onde você fez o enxoval? Tiveram três lojas. Assim, eu não comprei muita coisa, tá, gente? O enxoval do Antônio, assim, a maioria das coisas realmente eram do Bielzinho. Como eu falei com vocês, como eu doei e passei muita coisa pra frente, acabou que ainda assim precisou comprar algumas coisas, tá? Então, onde eu comprei? Comprei na loja Criança do Meu Jeito, vários desses conjuntinhos assim, ó, canelados. Que é o bórezinho manga longa com a calça. Eu amo, eu usei muito com Bielzinho esses conjuntinhos. E eles são super em conta lá no site da Criança do Meu Jeito. Então eu comprei vários lá, ó, esses assim, ó, azulzinho, cinza. Tem esses estampadinhos, esses aqui, são todos de lá. Eu usei muito com Bielzinho recém-nascido. Essa aqui foi a primeira roupa que o Bielzinho usou, gente. Fico até emocionada. Comprei na Carters, comprei alguns conjuntinhos, porque eu gosto muito da qualidade das coisas da Carters. Por exemplo, isso aqui, ó, era do Bielzinho. Ele usou recém-nascido da Carters e tá novinho, novinho. As coisas da Carters duram muito, muito mesmo. A última loja, o último lugar que eu comprei foi... Gente, como que é o nome? Ih, agora fugiu total o nome da loja. É online também, gente, como é? Acho que é loja da criança. É, acho que é loja da criança. Comprei alguns desses... É isso mesmo. Comprei esses macacões de plush. É plush que fala, né? Esses macacões bem quentinhos. Porque logo vai começar o frio, né? Ele vai nascer, tá previsto aí pra março ou abril. E aí maio já começa o frio. Então eu comprei vários desses macacões de plush. Comprei poucos desses mais quentinhos pra recém-nascido. Porque como não vai estar realmente muito frio, ele vai usar pouco, né? Só assim, se chover, se tiver num ambiente mais fresco, com ar-condicionado, a gente consegue usar, né? Com recém-nascido. Mas não comprei muitos porque acho que não tem necessidade. Aí aqui tem alguns desses conjuntinhos que o Biel usou muito. Esses bores aqui da Carters, gente. Isso aqui é tudo, ó. O Bielzinho usou demais, demais. Eles têm aquela manguinha que vira, né? E fica tipo uma luvinha. Esses aqui são conjuntinhos novos, ó. Esse daqui da Carters que eu comprei, novinho pro Antônio. Muito fofo. Enfim, várias coisinhas RN aqui. Também não tem um exagero de coisas. Eu acho que tem uma quantidade ok. E depois, se precisar de mais alguma coisa, se eu sentir falta, eu vou comprar. Aqui temos as peças tamanho 3 meses. Gente, como eu falei, ignorem a bagunça. É porque vai tudo lavar. Amanhã a gente só vai catar isso aqui e começar a lavar. Então eu falei, não vou deixar tão organizado. Porque ainda não faz sentido, né? A gente já vai lavar logo logo. Aí sim, nessa fase dele dos 3 meses, já vai começar o frio. Então tem umas roupinhas mais de frio. Mas também tem muita roupinha de calor. Porque nessa época, o Bielzinho tava na época do calor, né? Na época dele dos 3 meses. Então tem muita roupinha de calor. E a gente vai vendo, né? Vamos ver como que vai ser o clima aqui no Naí. Então tem essas opções. Tem bastante roupa quentinha. E roupinhas frescas também. Ai, gente, essas calças aqui, ó. Tamanho 3 meses. Eu usei tanto com o Bielzinho. Estão da Cartas também. Maravilhosas. Então, no geral, é isso, né? Como eu falei. Depois a gente vai organizar tudo. Aí, na terceira gaveta, eu também preciso dar uma organizada aqui. São os sapatinhos, gente. Fala sério. Vê se eu aguento uma coisinha dessa. Eu não aguento. Eu não aguento. Meu Deus do céu. Ai, gente. Aí, aqui tem os sapatinhos. Ali tem algumas outras coisinhas aleatórias. Aqui tem meias e toucas. Que agora eu estou bem abastecida de meias e toucas. Gente, na gravidez do Bielzinho, eu me esqueci disso. Tadinho. Eu tive que sair comprando meia e touca depois. Porque, sei lá. A gente falhou nesse ponto. Aí, aqui na última, são os itens tipo toalha, mantas, cobertores, lençóis e tudo mais. Aqui, temos este móvelzinho. É tipo uma mesinha cantoneira. Lá da época do apartamento também, eu já tinha ela. E decidi colocar aqui com esse bichinho muito fofo. Esse bichinho é da Ted's to Love. Também foi da época do Bielzinho. Tô colocando ele aqui, que eu achei que ficou fofo. Então, aqui é isso. E o quartinho do Antônio tem um banheiro. Vou mostrar pra vocês. O banheiro é igualzinho o do Biel, do quarto dele. A gente precisa comprar a banheira pra colocar ali. Esses itens não são itens do Antônio. Na verdade, tem poucas coisas de bebê ali. O resto são alguns itens meus que eu não sei se eu vou deixar ali. Talvez eu deixe ali só pra usar pra guardar mesmo. Coloco em outro lugar depois. E aí, aqui, ó. Tem algumas coisinhas. Eu pretendo deixar a fralda aqui, sabe? Talvez eu deixe algumas lá na cômoda. Lá em cima da cômoda, né? Igual vocês viram ali. Pra ficar mais fácil. Mas o estoque de fralda mesmo, eu penso em deixar aqui. Estoque de fralda, de lenço. Eu penso em deixar aqui. E é isso, gente. Muito feliz em compartilhar todos os detalhes do quartinho com vocês. Como eu falei, são apenas coisas materiais, né? Se a gente não tivesse nada disso, a espera seria feliz do mesmo jeito. Então, não tinha como não compartilhar aqui com vocês. Pra, talvez, dar algumas dicas, né? Compartilhar essas parcerias aí maravilhosas. Enfim, as coisas foram acontecendo, né? A gente... Primeiro, a gente nem ia estar aqui nessa casa, né? O quartinho dele ia ser super improvisado. Lá onde era o escritório. Ia ser tudo bem mais simples. E no fim, foi ficando tudo lindo, 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 como eu jamais imaginava. Enfim, fiquei muito feliz, muito satisfeita. Mas como eu falei, são apenas coisas materiais. Nada se compara à alegria de receber um filho, né? Eu não vejo a hora de conhecer, de ver o rostinho dele. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!